O Presidente Prudente começa hoje o principal evento de festas, casamentos e também formaturas do Oeste Paulista, viu? A feira traz bastante novidade e também tendências para os noivos. É que é um mercado, gente, que movimenta e muito a economia regional. Uma vez por ano, o IBC se transforma em uma verdadeira fábrica que mexe com os sentimentos e a vontade dos noivos. Nossa, eu entrei ali na porta e falei, amor, o que é isso? A Gabriela e o Lucas estão juntos há dois anos. O casamento está marcado para 2019. Mas para os noivos, parece que o tempo está curto para decidir todos os detalhes da festa. É muita coisa para você se programar e parece que o tempo passa cada dia mais rápido, sabe? Aí é difícil. Ávidos consumidores motivados pelo desejo do matrimônio, o casal aproveitou essa feira. No evitar noivas e kids na intenção de acertar o que ainda falta. A gente vem num local que nem esse e a gente fala, meu Deus, ah, esse daqui é mais bonito que aquele que a gente tinha decidido. E agora? A gente fica com aquela indecisãozinha. Mas a gente vai conseguir fechar bastante coisa aqui. A feira que chega à 12ª edição se tornou referência para quem busca novas tendências. Durante três dias, são esperados mais de 20 mil visitantes. A nossa expectativa é grande, a nossa aposta é grande. É uma área, é um segmento que continua em pleno vapor, né? Vamos festejar. Na década 2006, 2016, segundo a Fundação SEAD, o número de casamentos vem subindo ano a ano. Alta de quase 20%. Incentivo para expositores como o Cláudio. Na visão do fotógrafo, o mercado competitivo é fundamental para oferecer mais e melhores produtos. Existem hoje grandes fotógrafos em Presidente Prudente. Eu acho que o importante de tudo é o quê? É você se identificar com a fotografia e, é claro, também com o fotógrafo, com a maneira que ele conduz o casal, a liberdade. E esse ano estamos aí com grandes expectativas e com preços especiais. A busca é pelo diferencial, seja numa decoração mais rústica, na condução por uma carruagem ou em detalhes, como os acessórios tão cobiçados pelas mulheres. É um momento de muita negociação para nós e para realizar o sonho delas também. Esse é um setor que movimenta bilhões de reais por ano, mas, claro, a gente está falando também da realização de sonhos. Casamento representa muito mais do que gasto ou investimento. É uma história para a vida inteira. Está ficando mais desafiador de acordo com os acontecimentos que a gente está passando. Porém, as pessoas continuam sonhando, isso é muito bom, continuam querendo realizar esse sonho que é melhor ainda. É sinônimo de longevidade, representado pela Tereza e o marido Fernando. Já passaram das bodas de ouro. As homenagens que receberam no evento são fruto de muita dedicação. Porque se a gente não se der bem, como é que vai ficar? A ciência, amor, bastante amor, compreensão. Entrar nesse mundo cheio de fantasias que se transformam em realidade dá até vontade de voltar no tempo. Vontade de voltar atrás e casar de novo. O pessoal que vai nesse evento fica louco com muitas opções que são disponíveis. O evento segue até quinta-feira, sempre das 5 às 10 horas da noite no centro de eventos IBC. A entrada é de graça, mas quem quiser pode colaborar levando um quilo de alimento não perecível que vai ser destinado então a entidades assistenciais da região de Prudente. Combinado? Tá muito legal, vale a pena acompanhar.